Deixa eu mostrar uma imagem pra você aqui, me dá a imagem do carro, por favor. Olha esse acidente, olha como é que ficou o carro, me dá só a fotografia do carro. Olha, olha esse carro, é uma Freemont. Aqui, uma carreta, um caminhão tanque. E aqui, uma outra carreta. Uma carreta quase que encosta na outra. O carro ficou no meio. O carro ficou todo retorcido, destruído, imprensado entre as duas carretas. O mais impressionante, dentro do carro, uma, duas, três crianças atrás. Na frente, pai e mãe. Pai, mãe, dois filhos e um sobrinho. Pai, mãe, dois filhos e um sobrinho. Cinco pessoas dentro do carro. Todos que estavam dentro do carro vão aparecer na reportagem. E tem até entrevista. Saíram, eu diria, ilesos. Há um arranhão, um braço enfaixado. Não é nada perto dessa imagem. Me dá outra fotografia agora, Dorial, a parte da frente do carro, por favor. Isso, enche a tela. Olha como ficou esse carro. Como é que as cinco pessoas saíram e estão em casa nesse momento? E já dando entrevista. O pai vai falar agora, no Balanço Geral. Presta atenção nessa entrevista, que é emocionante. Veja. Elaine, o marido e os dois filhos, além da sobrinha, estavam indo para a praia aproveitar o fim de semana. Na BR-277, em São José dos Pinhais, na região metropolitana, uma carreta que seguia no sentido contrário, tentou fazer um retorno proibido e bateu de frente com uma ambulância. Este primeiro acidente provocou um congestionamento e uma segunda batida. O carro da família foi prensado por duas carretas. O veículo se transformou em um amontoado de ferro retorcido. Não sobrou nada. A gente sentiu totalmente aquele impacto, né, vindo de trás, nos chacoalhando e levando para o caminhão da frente. E, literalmente, nós fomos sendo comprimidos dentro do próprio carro. O socorro chegou rápido ao local. E começou a cortar as ferragens. Pai e filho, lembram, foram os primeiros a sair do veículo. Depois, as outras duas crianças. A Helene e a Fernanda, elas estavam mais debilitadas. A Helene falava que ia morrer, que não conseguia respirar, que estava com muita dor. A Fernanda chorava. Então, se eu chorasse e me desesperasse também, aquilo só ia atrapalhar mais ainda. Então, por dentro eu estava destruído, mas por fora eu precisava tentar acalmá-las. Dois dias depois do acidente, todos já estavam em casa. Ainda precisam tomar remédios, ter cuidados com a saúde, mas dizem que só tem a agradecer pela vida. Foi Deus mesmo, não tem outra explicação. A única explicação é isso, é um milagre. Milagre de Deus. Milagre de Deus, certeza, né? Eles têm uma nova data de nascimento agora aí, né? Pai, hoje, por exemplo, hoje é 14? 14 de fevereiro de 2018. Data do aniversário, 14 de março de 2018. Data de aniversário. O que é, Johnny? Aí já faz uma... Acabando de ser pão duro, faz uma festa só, que agora todo mundo tem a mesma data de aniversário. Acabando de ser pão duro. A família tem que comemorar. Ô, pai, o Fabiano, comemora aí com a família, porque saí ileso. Ó, todo mundo dando entrevista. Uma escoriação no rosto, no braço, não é nada perto do tamanho desse acidente, né, Lomio? Foi domingo que eles iam pra praia. Nós fomos na quarta-feira e você disse a verdade. E disse o casal, disse a verdade. Eles estão aí por milagre e tem que comemorar mesmo a nova data de nascimento. Tá bom, então quer dizer que você me corrigiu. Então foi domingo, então dia 11 de março de 2018. 11 de março, a data de aniversário. O que você tinha dito era o que era aleatório, né? É isso, é isso. Vamos lá, 11 de março pra ser mais preciso.